Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha nessa segunda-feira. Começa agora mais um programa Os Donos da Bola. Hoje a gente vai falar bastante do desempenho das equipes da nossa região nos jogos do final de semana. Vamos falar do futebol amador da região, vamos mostrar a história de um atleta que se destacou na Copa Band Vale e se tornou atleta profissional, muito bacana. E também de um craque do futebol brasileiro que vai jogar em um time amador de Taubaté. E lógico, contando sempre com a sua participação aí do outro lado da telinha. E eu falo com o meu parceiro aqui, Antônio Carme, que continua líder do Brasileiro. Líder, sem jogar. Pode ser, cara. Pelo amor de Deus, o Flamengo, assim não dá pra ser hexa. Vocês perderam do Palestino, falei com você. Agora fica de olho no Palestrino. Ah, agora fica de olho no Atlético, né? Mas hoje o Verdão joga ainda, tem que fazer a parte dele e ganhar. Tomara. Andressa, boa tarde pra você e pros amigos que nos acompanham. Deixa eu mandar um abraço falando de Palmeiras. É o seguinte, amanhã, 3 da tarde, estádio Martins Pereira, tem campeonato brasileiro sub-20. O Palmeiras joga com o Esporte Recife, jogo da volta. O Palmeiras vai jogar sempre no Martins Pereira. O jogo de ida foi 0x0, disputado lá na Ilha do Retiro, semana passada, no Recife. Então amanhã o Palmeiras vai ganhar pra seguir a competição. É mata-mata, né? É Copa do Brasil. Então amanhã, a partir das 3 da tarde, no Martins Pereira, você, torcedor do Alviveiro, dia do Palestra Itália, está convidado, entrada franca, prestigiar. Quem não é também palmeirense, vai lá ver um bom jogo, né? Vai ao Martins Pereira, um ótimo palco pra ver esse confronto aí. Esporte Recife-Palmeiras, valendo pela rodada de volta, a primeira fase da Copa do Brasil. Vale a pena sub-20 das duas equipes. Inclusive, fique ligado que na nossa Copinha, a nossa Copa Band de futebol de base, vamos ter muitas novidades em relação ao próprio Palmeiras e categorias de base pra garotada que vai jogar. Vai ser sensacional. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa através do Facebook. Pode mandar aí a sua sugestão, a sua opinião, a sua pergunta pra gente no facebook.com.br os donos da Bola Vale. Por aqui, vamos começar falando de futebol, porque a Copa Band de Vale de Futebol Amador tem a proposta de reunir os clubes da região pra definir qual a melhor equipe da temporada. Mas também é o espaço para grandes atletas se destacarem e ganharem projeção no futebol. Foi o que aconteceu com um atleta de São José dos Campos que aproveitou uma oportunidade e se tornou profissional. Veja aí. Não tem jeito. A saudade bate forte quando Alex olha pra todas essas fotos. Lembranças de um grande período. Entre 2007 e 2011, ele foi atleta em clubes da região, como o São José e o Taubaté. Agora não compete mais profissionalmente, mas ainda carrega no coração o amor pelo futebol. Se não tá dentro de campo, tá assistindo, tá torcendo, tudo que envolve futebol pra mim é o que mais importante tem pra mim. O porte é de zagueiro. A altura também. 1,87, mas a familiaridade com o gol é de um atacante. Jogou nas categorias de base do São José dos Campos Futebol Clube entre 2000 e 2001, mas parou um tempo com o esporte. Começou a se destacar no futebol amador joseense. E em 2006, foi um dos grandes nomes da Copa Bandivale de Futebol Amador. Ele tinha 23 anos e era destaque do tradicional Santana. Chegou à final do torneio e perdeu o título para a União Operária de Taubaté. Mas foi o vice-artilheiro e levou o troféu de atleta revelação. É um campeonato que tem bastante visibilidade, né? É gostoso jogar Bandivale, né? É um campeonato muito importante que tem no meio do futebol amador. Praticamente é o mais importante. E a turma diz que é a Libertadores do Amador. E é gostoso pegar time de outras regiões, de outras cidades. A Copa Bandivale tem esse potencial de revelar jogadores, né? Tem jogadores já rodados, né? Que atuam pela Bandivale, mas também tem jogadores novos que podem ter aí uma chance no futebol profissional. Chamou a atenção dos diretores da Águia do Vale e fez um teste para ser atleta profissional. Surgiu a oportunidade de novo, por causa da Bandivale, fazer um jogo treino pelo São José. E graças a Deus fui feliz no jogo treino. Recebeu a confiança do técnico Toninho Moura e disputou o Campeonato Paulista da Série A2 de 2007. Foi titular e ajudou a equipe a chegar ao quadrangular semifinal. Foi artilheiro do São José Esporte Clube com nove gols. O acesso não veio, mas ganhou projeção no futebol. Foi contratado pelo Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E disputou o Campeonato Brasileiro da Série C. Mas no ano seguinte, voltou à Águia. Time do coração. Fiquei feliz todos esses anos que eu participei por lá. Apaixonei pelos times de São José. Fiz um ótimo trabalho e com certeza fui bem reconhecido por todos. O que a Copa Bandivale significa para você? Para mim significa tudo, né? Tudo recomeço. Porque graças a ela, né? Eu pude voltar a jogar no São José. Ter a oportunidade de voltar a jogar o futebol. Então, eu dedico muito à Copa Bandivale. E se receber o convite para disputar a competição novamente? Mesmo com o joelho rompido aí, tô jogando. Então, quem sabe aí se algum time aparecer aí. Eu tenho certeza que já vai aparecer. Como o ano passado me chamaram bastante. Então, vamos ver. Se aparecer aí, eu acho que eu vou jogar sim, viu? Ó, o Alex Cortes é um jogador diferenciado, né? Como atacante. Um atacante que tem velocidade, tem o drible em velocidade. E tem a principal característica que é o gol, né? Vamos falar de Copa Bandivale, Antônio Carmo. Alex Cortes é um grande jogador. Brilhou muito no São José. E também na Copa Bandivale de futebol amador. Isso é fantástico, né? Teve uma passagem rápida, mas boa pelo Taubaté também. A gente viu a camisa ali. Grande Alex Cortes. Abraço. Fazia tempo que eu não o via. E ele foi... Está no estilo, se me chamar eu vou. Se me chamar eu vou. O próprio Alex Cortes, em entrevista concedida a nós, alguns anos atrás, ele teve muitos problemas de adaptação ao futebol profissional, porque ele veio meio tarde. Então, aquilo que a gente fala sempre, né? O atleta é muito bom no amador. Quando ele vem profissional, se ele está mais adiantado na idade, ele tem mais dificuldades. O Alex Cortes, como ele era muito bom jogador física, porque tecnicamente ele superou. Mas aí fisicamente ele sempre estava com algum problema, tal, de poder acompanhar. Ele se destacou demais jogando no futebol amador da cidade. Foi artilheiro da segunda divisão, primeira divisão. E aí ele foi jogar pelo Santana na Copa Bandivale. A gente viu até o gol dele ali contra o União Operária, na AD Paraíba, final de 2006. O Santana perdeu em Taubaté por 3x1, ganhou em São José por 1x0. No saldo de gols, o União Operária ficou com o título e o Santana foi vice-campeão. E o Alex Cortes foi o artilheiro da Copa naquele ano. E mais do que isso, ele jogou demais. E aí apareceu a chance. Como o Toninho Moura estava assumindo o São José no começo de 2007, era a nova gestão do São José com o Hélio Fontes, essa saída ainda do Wilson Renato, chegada do Robertinho, do Zé Luiz, aquele pessoal. E aí o pessoal do Santana até falou conosco, da rádio, e a gente falou com o Toninho Moura. Ele foi treinar lá, foi fazer um teste e passou. É aquilo que todo mundo fala. Por que não pega alguns jogadores do amador e traz para o profissional? Foi aprovado de imediato nos testes que acabou fazendo. E ficou no São José. Foi um jogador que marcou a época, assim, no São José 2007, 2008. Quase subiu com o São José em 2007. São José parou no último jogo lá contra o Guarani em Campinas. E é muito bacana. Esse é um dos espíritos, é um dos fatores interessantes da Copa Bandevale. Aparecia o molecado, se aparece, como a gente acompanha de pé, opa, tem um moleque bom ali, podemos indicar. Vamos indicar ali, né? Hoje indicar para o São José, o moleque até fala, tio, não indica não, que lá... Acho que não, vamos esperar um pouquinho, vou melhorar. Então o Batec está numa melhora hoje e tal, né? Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de futebol amador. Vamos trazer também os resultados do final de semana. Tem muito mais informação para você aqui nos Donos da Bola.